Preciso te ter Com seu sorriso me dá moda Teu cama no sol me deu moda Que vontade de te ter Eu gosto de você fazer o que? O pai te ama Que vontade de te ter Que garota Eu gosto de você fazer o que? O pai te ama O pai te ama O pai te ama O pai te ama